Se ninguém pegar o bicho de pé, nada valeu Se me ama Se me ama Eu nunca vi ninguém pegar o bicho de pé, nada valeu Se me ama Oh, se me ama Eu nunca vi ninguém pegar o bicho de pé, nada valeu Se me ama Se me ama Vamos chegar de novo Chega de novo dos palmares Se me ama Muito obrigado, gente Muito obrigado de coração Eu de novo agradeço a vocês Chega de novo O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá!